Música Fala, meus queridos aqui, quem fala é o Vitor Lula da Costa Barra E gente, não se esqueça de deixar like e se inscrever no meu canal E ativar o sininho de notificações E se inscrever no canal do meu amigo Bruno BR e Luiz TNT e do jogo Hoje vai ter um pequeno vlog e eu vou jogar Free Fire Com meu amigo Bruno BR, ele tá aqui comigo Ele vai entrar ainda, ele chegou atrasado porque o salário da mãe dele tá bugado Voltei gente, eu já vou começar E meu amigo Bruno tá comigo Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal Se a meta é 10 mil likes, se vocês conseguirem Eu trago a parte 2 com o Vitor Lula da Costa Barra Gente, eu tô gravando o vídeo com meu amigo Bruno BR Ele também, ele faz vídeo no YouTube Por favor, deixa o like lá e se inscreve no canal dele E ativa o sininho de notificações E no meu também, hein? Gente, meu amigo Bruno BR já tá jogando Gente, se chegar até 100 mil likes Eu vou fazer a parte 2 Gente, eu já tô entrando aqui Gente, eu já tô aqui Eu vou cair Vou cair num lugar bom, hein? Quando aparecer o curso, eu já caio Eu vou cair aqui, hein? Porque aqui tem um monte de coisa, é melhor Mas aqui só erro no quadro do curso Por causa da uma vez aqui Mas eu consigo Gente, ainda sou noob Gente, meu amigo Bruno BR Tá fazendo vídeo aqui Junto comigo Gente, já caí num lugar bom Meu Deus Gente, eu já tô Eu tô aqui ligeiro, gente Porque a zona pode começar daqui Não pode começar Começa daqui, né? Mas eu vou conseguir Eu sou noob ainda, gente Agora que eu comecei a jogar Eu abastei hoje Esse é o canal do meu amigo Luiz TNT E é do jogo Gente, tem gente aqui Cadê, cadê, gente? Gente Cadê, mano? Velho Cadê? Vem, mano, gente Eu tenho que pegar coisa aqui Eu tenho que pegar coisa aqui Gente Não se esqueça Deixa like Se inscreva no canal Por favor E com o lado do meu amigo Luiz TNT Bruno BR É do jogo Sou muito bom Muito bom Muito bom, velho Gente Não se incomoda Não se incomoda com esse aqui É do BR Ele tá fazendo vídeo aqui também E você desse lego Luiz TNT Não se incomoda com esse lego Eu ia passar aqui pra vocês E o Victor Eu vou dar pra você Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu comentar aí Deixa eu comentar aí Gostou do meu vídeo Se eu não Comenta aí Vocês comentam se gostar Eu vou jogar com o meu amigo Bruno BR Na parte 2 Gente, por que não tá dando Me pegar? Gente, eu vou errar aqui Desculpa Vou pausar aqui, tá? Volto já Voltei, meus games Vou pegar essa arma aqui Que dá, né? Pronto Não Vou pegar essa arma mesmo Gente, agora eu peço aqui Eu não tô vendo Gente, perdi o cara, mano Velho Vou entrar aqui dentro dessa casa Pra ver que eu acho Alguma coisa de bom, né? Galera, vai lá, galera Meu Deus do céu Gente, tem alguma coisa de bom Melhor me underscore Jornal é muito bom Cara, é muito bom Meu ficar Caralho Olha É muito bom É muito bom É muito bom Caralho Temっちum Tem раньше É difícil, mas eu não lembro que eu sou do mais também, só sei daqueles piores não. Eu não gravo eles depois, os crianças mais, não jogaram e o Victor nunca posso dar. Eu vou jogar, sou do galera aí, sou daqueles pró-nãus. Não raios, eu já sou do, sou do, sou do, sou do. Eu juro que eu não to vendo nada. Eu to vendo agora. Gente, meu amigo, o Bruno BR já terminou de fazer o vídeo. Agora vai lá no YouTube, bota o Bruno BR e vai aparecer ele. Deixa o like no vídeo dele e se inscreva no canal dele. E a coisa sem notificações. O drone ali, eu vi. Gente, meu amigo Bruno BR tá aqui comigo. Eu já tenho que fazer o vídeo dele. Tô fazendo aqui pra tomar o YouTube pra usar o sushi. Gente, acabou. Velho. Meu Deus. Gente, o que que eu faço? Vou cortar o jeito. Vou cortar o jeito. Oh! 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 Oh, gente, olha que o jeito pra me salvar. Eita, gente, ali tá bem mano, velho. Meu, o que que eu vou fazer, velho? Eu tô sem arma. Gente, eu tenho algum lugar pra me caçar arma pra mim, velho. Mano, velho. Aqui tem muita gente. Meu Deus. Eu vou morrer. Não. Não posso mais não. Ah, meu Deus. O que que eu faço? Gente, meu Deus. O que que eu faço? Tem que pegar aquela maleta. Pegar o puxão do ponte. Pegar o puxão do ponte. Ah! 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 Eu tô machinando gente, eu vim ver aqui. Aqui. Tá processando galera o vídeo aqui pra vocês assistirem. Tá pronto, olha o pesquisa do Bruno BR. Isso tá pronto gente, vem pesquisar lá, Bruno BR. Oh! 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 O que é isso? 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 O que é isso?